TV JCN, seu canal na internet. Oferecimento Cerâmica União 2, Construtora RJ, Posto Santo Antônio, Facção Nossa Senhora Aparecida, Gemodas, Rede Ceridó Cruzeta, Supermercado Avistão, Medeiros Construção, Cruzeta Motocar, Ceridó Frutas, NGK Mineral, Quejeira Ceridó. A segunda novena da festa iniciou com uma grande carreata. Em seguida, bênção aos participantes. A cada motobaxista, faça uma prece a Deus, faça um pedido a Ele, e de um modo especial, peçamos a Deus que nos livre de todos os acidentes nas estradas, para que em nosso destino, Deus possa nos acompanhar, Nossa Senhora possa nos cobrir com o Seu Manto Sagrado, e que possamos chegar em paz em nossas viagens e em nossos destinos. Prossegue no município de Cruzeta a festa maior. Com a igreja lotada, noitários e devotos vivenciam esse momento de festa. Conversamos com a vereadora Isa Carneiro. Hoje é uma noite mais do que especial para mim, que sou nascida e criada aqui, e infelizmente a vida não permitiu que eu continuasse, que pudesse hoje estar prestigiando todas as novenas de nossa festa. Mas hoje, em especial, na noite dos motoristas, eu tive uma graça alcançada, e já por cinco anos a gente vem cumprindo uma promessa, graças a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora. Então, para mim, o momento hoje é muito especial. Cruzetenses ausentes expressam a importância em prestigiar esse momento de fé. É com muita emoção que a gente vivencia, e todos os anos, cada ano que passa, a gente vem com mais vontade, com mais devoção à Nossa Senhora. E é muito lindo, tudo que a gente vivencia é um momento inesquecível na nossa vida. Eu sempre gosto de participar da festa de Cruzeta, porque é um momento para mim, porque me nasci, me criei aqui, mori até 18 anos, apesar de eu estar bastante tempo morando em Natal, mas sempre venho aqui em Cruzeta, rever os amigos e participar da festa Nossa Senhora do Remédio, que eu acho muito linda. Para mim é gratificante, como católico, rever a nossa festa, Nossa Padroeira, Nossa Senhora do Remédio, e todas as cerimônias, com a missa principal da festa, eu sempre participo também.